Sem enrolação nesse vídeo, vou te passar e te ensinar a fazer speedflip de uma maneira simples e objetiva em menos de 5 minutos. Vou passando por todos os detalhes da mecânica do que você precisa fazer para acertar seu speedflip e mostrar também os principais erros que você pode acabar cometendo. Esse tutorial vai ser para controle e também para vocês do teclado, então independente da forma que você joga, pode assistir esse vídeo aqui. Vou primeiro passar os conceitos do que você precisa fazer e entender sobre o speedflip, então vou dar alguns exemplos do controle, pois é como eu jogo, mas fiquem tranquilos que depois eu volto em todos os passos também para vocês do teclado. Então, se vocês gostarem do vídeo de hoje, não se esqueçam de deixar seu like e se inscreverem aí no canal. Tá rolando um sorteio de coach aqui no canal também, rapaziada. Então, me apoiando com o código NOTESTROV na lojinha do Rocket League ou do Fortnite, você pode preencher o formulário que está aí no segundo link da descrição e participar do sorteio de coach, fechou? Primeiro, o que é speedflip? Nada mais é do que um flip onde você gira no seu próprio eixo. Em um flip normal, no meio do giro, seu carro em um certo ponto vai estar apontado para cima e se você soltar boost nesse momento, você vai atrasar a sua movimentação, porque o seu carro vai ser levado para cima por conta do boost. Com o speedflip, você gira no seu próprio eixo, ou seja, esse ângulo do seu carro ficar apontado para cima já não vai existir mais e isso vai te dar uma vantagem, porque você não vai precisar parar de usar boost no meio do flip, fazendo você ser mais rápido. Então, como fazemos esse giro no seu próprio eixo para um speedflip acontecer? A palavra é flipcancel. Se você acelerar seu carro, colocar o analógico na diagonal e pular duas vezes, você vai fazer esse movimento. Porém, se você fizer a mesma coisa, só que depois de você pular duas vezes e você colocar seu analógico para baixo, ele fará esse movimento. Esse é o flipcancel que a gente precisa, flipando em diagonal e depois colocando o analógico para baixo. No cancelamento desse flip, é muito importante você não estar segurando o airroll aqui. Airroll é o botão de rolamento aéreo automático. Se você, desde o começo, manter ele pressionado, você vai errar esse flip aqui. Se você usa o airroll manual, aquele que você precisa pressionar e mexer o analógico, não tem problema. O problema aqui são os airrolls automáticos. Então, aprendeu a cancelar o flip, o resto é memória muscular e timing. Esqueça tudo o que você já aprendeu sobre o speedflip até hoje. Esqueça o que eu te ensinei em vídeos passados, outros youtubers, seus amigos. Esqueça tudo o que você conhece. Eu vou te passar uma sequência de movimentos que, se bem realizada, você com 5 minutinhos de treino vai estar fazendo o speedflip. Vou te ensinar os movimentos e depois explicar o que cada coisa significa para que você não fique perdido e entenda realmente como a mecânica funciona. Depois, vou realizar o mesmo para vocês no teclado. Imaginamos que o nosso analógico é um relógio de ponteiro. Sabendo disso, eu preciso definir qual speedflip eu vou usar. Esquerdo, direito ou livre. Se você usa o airroll automático esquerdo, faça um speedflip para a esquerda. Se você usa o airroll automático direito, faça um speedflip para a direita. Se você não usa o airroll automático, usa o livre, somente o manual, que você mexe com o analógico. Fica aí rapidinho que eu vou te explicar como fazer depois de ensinar com os airrolls automáticos. Nesse exemplo, eu vou fazer um speedflip para a esquerda. Repita essa sequência de movimentos e botões que eu aperto e você não terá problema. Primeiro, acelere o carro e se possível ou não, não tem problema, solte o bus. Leve o analógico para 5 horas, depois pule. Leve o analógico para as 11 horas e pule novamente. Leve o analógico para 7 horas e segure o analógico aqui em 7 horas. Após isso, segure o airroll esquerdo até terminar de girar. Feito isso, seu speedflip para a esquerda está totalmente completo. Lembrando que você não pode demorar. Pontos importantes, o airroll só deve ser pressionado após você levar o analógico a 7 horas, não antes. Faça todos esses movimentos aqui bem rápidos. Você não pode cometer o mínimo de delay, tá? Se você atrasar em qualquer um desses movimentos, seu speedflip vai sair torto ou então nem vai sair o speedflip. Então fazendo todos esses passo a passo, bem feitinhos, da maneira rápida, como podem ver na tela, seu speedflip vai sair assim. Para fazer para a direita, basta inverter a ordem. Então acelerar, soltar a buche se possível ou não. Analógico para 7 horas e pule. Analógico para as 2 horas e pule. Analógico a 5 horas e segure. E airroll direito. A mesma regra, somente invertendo os lados ali que você vai levar o analógico. Antes de eu passar como fazer sem um airroll automático, com um airroll manual, vou te explicar cada um desses movimentos. Primeiro, analógico a 5 horas. Se vocês separarem bem, o speedflip na verdade é somente 11,7 porque é um flip diagonal e cancela. Por que então levar o analógico a 5 horas antes de começar a fazer o speedflip de fato? Se realizarmos o speedflip em uma linha reta, somente com 11,7, você consegue. Porém seu carro vai cair muito para o lado. Se você antes de dar o primeiro pulo, levar rapidamente o analógico a 5 horas, seu carro vai para o lado contrário do flip. O que vai fazer você cair mais centralizado depois do speedflip. Então o analógico a 5 horas, leva o carro um pouco para o lado. Pular para preparar o flip, certo? Analógico a 11 horas para fazer um flip diagonal, realmente. Pular de novo para realizar esse flip. Analógico a 7 horas para cancelar esse flip. E segurar para não ter problema de anelmação do flip do carro. E aí segura o wireroll para terminar de girar e cair corretamente. Se você não usar o wireroll no final, seu carro não vai conseguir girar completamente e você vai meio que cair capotando, tá? Você não vai cair de um jeito clean no chão. Mas como fazer então o speedflip sem o wireroll automático? Basicamente você pode repetir todos os passos, porém no momento de apertar o wireroll, aperte o wireroll manual, certo? E coloca o analógico para o lado. Então o speedflip para a esquerda ficaria mais ou menos assim. Acelere o carro e solte o busche se possível. Leve o analógico a 5 horas, depois pule. Leve o analógico para as 11 horas e pule novamente. Leve o analógico a 7 horas e segure ele aqui por meio segundo. Aperte o botão de airroll livre. E leve o analógico para a esquerda central, ou seja, a lateral esquerda. Isso aqui vai fazer você cair corretamente no chão. Vocês não precisam se preocupar em fazer meia lua com controle. Como eu mesmo já ensinei no passado em outros vídeos de speedflip. Foi assim que a gente aprendeu e esse é um método de ensino que ficou meio que ultrapassado. Hoje em dia ninguém mais faz essa meia lua, pois é meio que irrelevante. Não vai fazer tanta diferença assim. Agora para os tecladistas de plantão. Speedflip no teclado é a coisa mais fácil do planeta terra. E nem eu que jogo no teclado consigo fazer. E eu vou te mostrar como você vai fazer agora. Vou ensinar aqui com o airroll automático esquerdo, que geralmente é o Q do teclado. A maioria dos prós que eu vejo que jogam no teclado usam o Q para o airroll esquerdo e E para o airroll direito. Então siga essa sequência. Aperte e segure o W para acelerar o seu carro. Com o W pressionado, aperte Q, seria o airroll esquerdo. E então pule duas vezes. Assim que você fizer o seu flip em diagonal, troque imediatamente o W pelo S e mantenha pressionado o Q. Então você só vai tirar o dedo do W e pôr no S com o Q ainda pressionado. Depois dê um leve toque no A para ajustar a sua queda. Para realizar o speedflip da direita, você só precisa inverter isso aqui. E ao invés do Q, vai ser o E. Ao invés do airroll esquerdo, vai ser o airroll direito. E ao invés do A, para você ajustar a sua queda, vai ser o D. É absurdamente mais simples que no controle. Mas você precisa pegar o timing, que é um pouco mais chato de pegar no começo. O speedflip no controle, timingzinho, eu acho que é mais fácil de pegar. No teclado é um pouquinho mais chato de principalmente ajustar a queda. Mas nada que alguns minutinhos de treino, você já não consiga fazer o seu speedflip naturalmente. Você também pode fazer com o shift, que é o airroll livre, em vez dos airrolls automáticos. Para fazer com o shift, trouxe essa explicação do KNS, que é o meu amigo e pro player de teclado. Que é você vai flipar para a diagonal. E logo depois que começou a animação de flipar, você vai arrastar o dedo do W para o S. Tá vendo? E assim você faz o speedflip. E pode ser, do mesmo jeito, pode ser QW. Pode ser EW. Tá? E pode ser shift AW também. Que aí depois é a mesma coisa. Só você arrastar o dedo para o S. Bom, é basicamente isso, né rapaziada? Bem facinho, né? Bom, e assim agora você consegue fazer o seu speedflip. Pensem que isso é um processo. E repitam sempre esses movimentos. Dessa forma, vocês vão começar a aperfeiçoar ele com o tempo. Ponto de atenção. Não demore para realizar nenhum movimento. Faça o mais rápido possível, como eu mostrei para vocês aqui na tela. Se vocês demorarem para realizar qualquer um desses movimentos, você vai errar o speedflip no final. Por isso, pegar essa memória muscular vai ser uma das tarefas mais importantes para você aqui. Não use o Airroll durante o speedflip, a não ser que você seja do teclado. No controle, siga dessa forma, usando o Airroll somente no final. Se você usar o Airroll desde o começo no controle, você vai ser jogado muito para o lado e seu speedflip não vai sair corretamente. Se você estiver capotando demais e ainda não estiver clinda da forma que eu mostrei aqui no vídeo, tente prestar atenção realmente no movimento que você está fazendo com o seu analógico. Se você é PC, às vezes você pode baixar esse plugin aqui e colocar e gravar para ver se realmente você está acertando todos os movimentos conforme mostra aqui na tela. Veja se não está demorando demais para realizar algum desses movimentos. Eu já presenciei uma pessoa com dificuldade no speedflip durante o meu coaching e quando eu pedi para ela me mostrar o movimento que ela estava fazendo, ela por costume colocava o analógico muito para o lado e não para a diagonal, fazendo um flip lateral e não diagonal para o speedflip. Outras vezes eu já vi pessoas usarem o Airroll desde o começo ou então demoravam demais para dar o primeiro pulo. E isso tudo influencia no seu speedflip. Tente fazer ele da forma mais rápida do que der, mas não precisa quebrar o controle também. Bom, esse foi o vídeo de hoje rapaziada, eu espero de verdade de coração que eu não precise voltar aqui para falar desse assunto novamente. Se você tem alguma dúvida, algum problema, se você estiver com dificuldade de subir de ranking ou então não estiver sabendo exatamente o que está fazendo de errado, entra no primeiro link da descrição e venha ter um coach comigo. Eu vou te mostrar todos os seus erros além de te enviar uma planilha de treinos para acelerar a sua evolução focada nos seus pontos fracos. Não esqueçam também de deixar o seu like e se inscrever aí no canal. Um abraço quente e tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri